Olá a todos, eu estou aqui para comunicar que o sorteio da Vila dos Idosos ocorrerá no dia 10 de fevereiro, a partir das 8h30 da manhã, em tempo real, no site da Prefeitura, na aba da Habitação e no nosso YouTube. Cabe salientar que não é um evento aberto ao público, mas ele estará online. Ele constará com membros da sociedade civil, como membros do Ministério Público, membros da Duma Magistratura, membros da OAB, Conselho do Idoso, Associação do Engenheiro, dentre outros, além dos nossos conselheiros da Habitação. Aquelas pessoas que não foram sorteadas no dia, há um outro projeto em andamento em novas casas, para nós sorteá-los futuramente. Agradeço a todos e, por favor, participem, entrem no site, olhem e toda a documentação estará disponível para a consulta de qualquer cidadão. Muito obrigado, até mais!